Andréa Michels e seu marido queriam muito um segundo filho, por isso, depois de um aborto espontâneo e uma gravidez ectópica, o positivo no teste de gravidez foi uma grande alegria para eles. Mesmo quando um teste realizado na 12ª semana de gestação mostrou que o seu filho provavelmente teria síndrome de Down, mas ela não duvidou de que queria continuar a gravidez, mesmo ficando apreensiva quanto ao futuro da criança. Em 3 de setembro de 2015, Andréa deu a luz ao saudável Heide, tão saudável que mesmo nascendo com Down, ele não precisou passar pela UTI como a maioria dos bebês que nascem com essa síndrome. Andréa estava muito feliz e não parava de tirar fotos do seu novo bebê. Quando ele estava prestes a fazer a sua consulta de quarto mês, ela notou um brilho estranho no seu olho esquerdo. Ela não ficou muito preocupada com isso, mas decidiu relatar para o médico do filho mesmo assim. Então, o que parecia não ser nada importante, foi encaminhado pelo pediatra de Heide para uma especialista, que o encaminhou para outro especialista, que finalmente deu um diagnóstico nada animador para os pais do menino. Ele tinha retinoblastoma, um tipo raro de câncer no olho. Agora, os pais precisavam decidir o mais rápido possível sobre o tratamento que eles adotariam para salvar a vida do filho. Uma das opções mais drásticas seria a remoção do olho, mas eles queriam tentar primeiro algo que fosse menos traumático. Por sorte, eles encontraram uma clínica em Nova York com um tratamento quimioterápico considerado seguro e eficaz. Durante oito meses, André viajou com Heide a cada quatro semanas para realizar o seu tratamento. Heide e eu fizemos essa viagem a cada quatro semanas durante oito meses. Surpreendentemente, Heide só precisou de duas rodadas de quimioterapia. O resto foi tratamento a laser. O médico disse que não pode dizer que isso nunca aconteceu antes, mas é um milagre raro ele ter se curado tão rapidamente, contou André. Atualmente, Heide cresce saudável e sua história merece ser compartilhada para que mais pessoas possam saber que milagres existem. Não acham? E se você também gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!